A CPI foi criada para investigar os juros extorsivos cobrados pelas empresas operadoras de cartão de crédito. O relatório dá seis meses para que o Banco Central apresente estudos ou propostas de mudanças na cobrança do cheque especial e do crédito rotativo. Também solicita alteração nas tarifas da função débito. É que não faz sentido fazer uma transação com pagamento à vista e você está cobrando um percentual sobre a fatura. O custo daquela transação é igual, seja para uma transação de R$ 100, seja de R$ 1.000, seja de R$ 10.000. O relatório apresenta ainda três projetos de lei. Um para a criação de títulos de crédito para comerciantes que têm valores a receber. O segundo para proibir a propaganda com a expressão crédito parcelado sem juros. E o último para obrigar bancos e estabelecimentos comerciais a afixarem cartazes, alertando sobre os riscos de se endividar com o cheque especial ou com o cartão de crédito. O ponto mais polêmico do relatório é a redução do prazo para as empresas de cartão pagarem os comerciantes, que hoje é de 30 dias. Em uma primeira versão, o relator propôs 15 dias e depois mudou para 26 dias. Mas outros senadores defendem apenas dois dias para o pagamento. Nós sabemos que os Estados Unidos e a América Latina praticam o D mais 2. Então eu acho que nós poderíamos, seria a minha sugestão, de colocarmos o D mais 2 e não o D mais 15. Seria um avanço e na mesma, como falou o presidente, quem tem que definir isso é o Congresso. Eu inicialmente sugerei a redução para 15, depois fui procurado por diversos atores da indústria para que eu tivesse uma reflexão da possibilidade de cessar a competição e a concorrência que se dá no mercado de adquirência e que isso poderia inviabilizar os novos atores que estão entrando. O presidente da CPI concedeu vista do relatório, que deve ser votado na próxima semana. Ele disse que a CPI se reuniu com a direção do Banco Central e confia que algumas das recomendações vão ser acatadas. Eu acredito que o Banco Central, pela vontade que eu percebi do seu diretor e presidente, vão realmente trazer esses juros para um patamar decente. Porque hoje eu vejo que é um assalto legalizado, com todo respeito, esse é o termo que eu tenho usado e eu não vou deixar de usar.